A minha palestra é, por assim dizer, uma espécie de retomada de pontos que nós vimos, uma espécie de resumo daquilo que foi estudado. Como o Alberto disse no começo, nós consideramos, com a experiência de um apostolado que não é nosso, que foi o apostolado do Lando durante quase 50 anos, quase 50 anos, mais de 50 anos. Ele começou a fazer apostolado com 22 e morreu com 77. E sempre, uma boa parte do apostolado dele foi nos fazer compreender a predominância dessa doutrina, que é a doutrina oposta à doutrina católica, que é a agnose, que, como diz a Jafé, a discípula de Jung, ela diz que a cultura moderna é dominada por um espírito. Ela é dominada por um espírito, que é Mercúrio, que tem um rosto voltado para o passado e um rosto voltado para o futuro. Querendo significar um rosto voltado para a divindade inicial e um rosto voltado para a reintegração nessa divindade. E, mas ela conclui dizendo, esse espírito também, na cultura cristã, é o espírito daquele que é o inimigo do Deus bom, isso ela não disse, eu que estou dizendo, mas a cultura cristã o chama de Satanás. Então, não somos nós que dizemos isso, são, digamos assim, especialistas neutros, que simplesmente analisam as coisas como elas são. E, então, agora, na minha palestra, a minha tarefa era comentar com vocês a questão da agnose aplicada num ponto que nos é particularmente sensível e é no modernismo religioso. Como é que essa doutrina vai, que está em tantas coisas, que está na arte, que está nas ciências, que está na ciência administrativa, hoje em dia, que aparece sob tantas vestes, como é que ela se, digamos assim, integrou naquilo que se apresenta como doutrina da igreja. Então, é sobre isso que eu vou fazer com vocês um pequeno comentário. Mas, antes, eu, digamos assim, resumo tudo o que nós vimos, tudo o que vocês já sabem, mas resumo tudo isso para que, digamos, esta palestra de conclusão seja uma palestra de síntese e que tudo fique resumido nela. Bom, nós temos, então, duas doutrinas que se opõem na história. Evidentemente, uma aula não é uma tese. Então, nem tudo aquilo que eu digo eu vou ter como provar, não é? Poderia provar, sim. Nós temos trabalhos que mostram isso com muita clareza, mas existem, então, na história, duas religiões, a religião do Deus verdadeiro e a religião que se lhe opõe. É natural que a gente vá pensar que é uma religião só que se lhe opõe. Porque, sendo o demônio extremamente inteligente, ele, para combater a Deus, ele que é o pai da mentira, ele vai dizer uma mentira, a mentira mais eficiente que ele possa encontrar. Foi com essa mentira eficiente que ele seduziu Adão e Eva. E é com essa mentira que ele vai seduzindo os homens através da história. A mentira com que ele seduziu, a Sagrada Escritura, consubstancia naquilo que ele diz para Eva. Sereis como deuses. Quer dizer, vocês não vão ter mais limite, vocês não vão estar mais submetidos a ninguém. vocês vão fazer tudo o que vocês quiserem. E é essa mentira que ele continua contando para os homens através da história. Então, aqui nós temos a representação das duas figuras que a Idade Média gostava de pôr no portal norte das catedrais, a igreja e a sinagoga, a igreja forte da Eucaristia e que olha alegre para a cruz, normalmente entre as duas figuras tinha o crucifixo, e a sinagoga com a voz da lei invertida, cega diante da luz da verdade e com o centro do seu poder quebrado. Então, a igreja de Deus nos diz que o Deus uno e trino, ato puro, uma substância, três pessoas, mais que o Espírito Santo, esse Deus, num ato de absoluta liberdade, ele cria por amor o universo e o homem do nada, por bondade, para poder transmitir a felicidade que ele tem essencialmente, para poder dar isso para a criatura, porque o bem é naturalmente difusivo. Isso a gente vê até nas coisas naturais. Quanto mais ato, mais difusão. se eu tenho uma vela, esse fogo, que tem uma quantidade muito limitada de ato, é pouco difusivo. Eu teria dificuldade em pôr em chamas esse prédio com uma vela. se eu fizer uma fogueira aqui no meio, porque eu vou ter muito mais ato de fogo, esse fogo vai ser muito mais difusivo. É muito mais fácil eu pôr em chamas esse prédio se eu fizer uma fogueira. se eu juntar se eu juntar todas as carteiras aqui no meio, todas essas cadeiras, jogar gasolina em tudo e fizer uma imensa fogueira, porque vai haver muito mais ato de fogo, esse fogo vai ser muito mais difusivo. Isso só uma analogia pobre para a gente entender bem porque que o bem infinito é infinitamente difusivo. Porque que Deus, sendo o ato puro, o bem absoluto, ele quer muito, ele é bondosíssimo e quer muito se difundir. Quer muito compartilhar o bem dele, mas num ato de absoluta liberdade. Então, Deus, ato puro, infinitamente difusivo, ele concede a vida da graça, que é a própria vida de Deus no homem. Essa vida é perdida pelo pecado original e restaurada pela redenção. E a salvação de cada homem depende do que, então? Depende da sua adesão pessoal e livre ao plano de Deus. da sua adesão pessoal e livre a Jesus Cristo que se inicia, o primeiro ato dessa adesão é o batismo. Isso aqui é um resumo curto do que é a doutrina católica sobre a criação, a redenção objetiva, quer dizer, a redenção executada por Cristo para todos os homens e a redenção subjetiva, quer dizer, a redenção individual de cada um de nós, como é que nós recebemos e devemos receber a aplicação da redenção. O que que nos diz a religião falsa, a gnose, a religião inventada pelo diabo para nos seduzir? No princípio, há um tudo que é nada que as diferentes seitas, o Lando sempre usava essa imagem, eu gosto dela porque é uma imagem muito clara. Quando eu desenho num quadro aquele homenzinho de criança, uma cabecinha com um palito de tronco, dois palitinhos de pernas e dois palitinhos de braço, eu não fiz o retrato de nenhum homem. Isso não é o Padre Jorge Miguel, não é o Otávio, não é o Schlichtler. E, no entanto, é o esquema de todos os homens. Isso é o Padre Jorge Miguel, é o Otávio e é o Schlichtler. E é todos os homens que já foram que vão ser. Também quando nós falamos da doutrina da gnose, quando nós falamos geralmente, nós não estamos falando de nenhum sistema gnóstico particular. Claro, quando o Schlichtler vai explicar o sistema gnóstico do Weiglin, ele tem uma certa terminologia e certos detalhes. Se alguém pegasse o sistema gnóstico do Marcílio Ficino, ele ia ter outra terminologia e outros detalhes. Aqui eu não estou falando dessas terminologias e desses detalhes, eu estou fazendo o esqueminha. Então, essa coisa inicial que não é ser porque o diabo odeia o ser. É uma coisa que eu sempre acho muito bonita de pensar como nosso senhor, primeiro relacionamento de Deus com os homens, primeira coisa que Deus nos deu, quando ele quis que nós os conhecemos, foram os mandamentos. Aquilo que ele vai dar para Moisés são os mandamentos. e os mandamentos são a proteção do ser. Primeiro, os três primeiros, para o Deus, o ser absoluto, para quem nós não podemos dar nada, mas nós temos que a máxima de tudo, não tomar em vão o seu nome, a sua substância, considerá-lo e dar para ele uma parte do nosso tempo, guardar domingos e festas, nos dedicar a esse ser. e depois todos os outros são a guarda do ser da criatura. Primeiro de tudo, honrar aqueles que transmitem o ser, aqueles que nos dão o nosso corpo e que são guardas, os primeiros guardas da nossa alma e tudo mais, não pecar contra a castidade, respeitar até o ser material que pertence aos outros, tudo, tudo para proteger o ser, o diabo odeia o ser. Tem um judeu que é dono de uma porção de revistas na França, infelizmente a gente fica velha e começa a esquecer dos nomes, eu não me lembro do nome dele. Scheringer, talvez, é um judeu muito importante e eu pensava que ele era só dono de revistas, sabe, uma espécie de Vitor Chivita francês, uma pessoa que, sei lá, pensava que ele não tivesse um grande tutano, até que eu me dei entrevista dele, na entrevista ele dizia o ser, eis o grande inimigo. Então as pessoas compram aquelas revistecas lá que devem ser uma espécie de, sabe, acho que ele é o dono da Marie Claire, ele é o dono do L'Express, que são coisas péssimas, tudo isso, mas por trás ele tem uma ideia bem grande, o ser, eis o grande inimigo, para o diabo também. Então, essa coisa que ele inventa no começo, que os vários sistemas vão chamar de, de tudo, de nada, de abismo, de silêncio, de padre, de copadre, de silêncio, de telagnotus, de Einsof, na cabala, existe essa coisa, e do abismo dessa divindade surgem num processo dialético, éons, emanações, ou o pensamento, a enóia, o nous, o homem primordial, também chamado de Adão Kadmon, a sefirot, tudo isso vai formar esse Adão Kadmon, que é, que cai na matéria, é isso que é, digamos, o pecado original, um pecado ontológico, em que a divindade entra no mundo, se aprisiona na matéria, aí os vários sistemas vão dizer várias coisas, alguns é uma queda, outros é um aprisionamento, por um demiurgo que vai aprisionar as partículas divinas, e o EI de cada homem é uma centelha, que se chama Nexama, no Zoar, dessa emanação, todo homem é, portanto, participante do absoluto inicial, e a angústia existencial, que eles inventam, nenhum de nós tem nenhuma angústia de existir, pelo contrário, nós ficamos angustiados quando nós percebemos que nós não estamos saindo da existência, é não existir que nos angustia, não é existir, mas eles mentem, dizendo que essa angústia existencial vem do fato de que nós estamos aprisionados na matéria. E o que é a salvação? Não uma salvação individual, a salvação do cosmos é o progressivo conhecimento da própria divindade, que deve consumar-se pela aniquilação de todo ser, no tudo, nada, inicial. Então, essa divindade presa começa a existir no mineral, começa a ser capaz de atuar sobre a matéria através da vida no vegetal, começa a ser capaz de mover-se em direção àquilo que deseja no animal, e começa a ser capaz de saber que existe no homem. E depois, deve vir o super-homem do NIST, e depois, a reintegração no pan inicial. Então, a salvação vai se dar através de um aniquilamento dos seres e a reintegração nesse pan inicial. Tudo isso aqui que eu estou dizendo é bastante conhecido para a maioria de vocês, acho que conhecido de alguma maneira para todos, mas eu achei que era bom a gente fazer esse esquema para que isso não esteja presente, muito claramente presente para aquilo que eu vou dizer em seguida. Uma coisa que é muito importante a gente notar, e é uma coisa que muito facilmente nos engana, muitas pessoas se chocam quando, sei lá, quando ouviram o Alberto dizer, quando ouviram o Landinho dizer, quando me ouvem dizer, só existem duas religiões. Mas que bobagem é essa? Imagina, todo mundo sabe que existe um monte de religiões. Mas como dizem os franceses, eles falam que no porto só o Alberto ferme, uma porta ou está aberta ou está fechada. Existe a religião do Deus verdadeiro. Essa outra religião vai ter muitas manifestações. E não quero dizer quando, por exemplo, se fala da gnose da gnose chiita. Todo muçulmano é um gnóstico? Não. Desde sempre, o diabo, bom comerciante e pessoa de muita experiência, ele vende o peixe que o freguês quer comprar. E tem, a maioria dos fregueses não está interessado em salvação de nenhum tipo. Está interessado em ganhar dinheiro, em viver bem. Então, para a maioria, ele vai apresentar mais isso desde o tempo dos sacerdotes de Horus. Tinha a doutrina dos sacerdotes, gnóstica, e tinha a doutrina do bovinho, que oferecia ofertas para Horus para conseguir comprar o terreno. Isso vai ser sempre assim. O diabo, por isso que eu pus essa imagem de Estrasburgo aqui, vocês veem, ele está oferecendo uma fruta para as três virgens loucas, que já aceitaram a fruta, né? Elas estão com ela na mão. Ele se apresenta, está com uma roupa coroado de rosas, muito bonito, muito alegre, cheio de serpentes, sapos e aranhas pelas costas. Mas, que fruto ele dá para elas? O fruto que elas querem. a primeira daqui é a tontinha, toda alegre ela está. Depois tem uma extremamente preocupada, a outra iracunda. Ele vai oferecendo como as pessoas querem. Então, ele vai contar sempre a mentira que os homens querem ouvir, mas essa língua bífida que nosso senhor Deus criador quis manifestar na serpente, que tem a língua partida, que vai mentir, a mesma mentira, mas dizendo dois tipos de palavras diferentes, ela vai ser contada tomando dois caminhos diversos. no entanto, há um, digamos, um núcleo comum, que diz o quê? Que a matéria evolui, evoluindo se transforma em consciência, evoluindo da consciência se transforma em Deus. Essa consciência, Deus, alcança o autoconhecimento quando ela produz o homem. quais são os dois cárceres da consciência a Deus? São a matéria e a razão. Por isso, tanto de um lado quanto do outro, eles vão ser contra a razão. Mesmo quando eles são racionalistas, como no Renascimento, como mostrou a Laura, eles são contra a razão. o outro cárcere é a matéria. Daí, que uma porção de seitas, todas as seitas, mas enfim, mas vão manifestar isso mais claramente, outras menos, são contra o casamento ou pelo menos contra a procriação. Hoje em dia se diz para as pessoas casarem, mas se evita de todo jeito pela propaganda que elas tenham filhos. Foram os maniqueus, a seita agnóstica que pertenceu ao Santo Agostinho, que inventaram o primeiro método oficial de anticoncepção. Porque transmitir a matéria é o mal. Os cátaros chegavam a pedrejar e matar mulheres grávidas. Toda mulher grávida estava possessa, ela estava transmitindo matéria, ela estava fazendo o mal. E é por isso também que toda a seita agnóstica despreza a mulher. A mulher transmissora da matéria, ela é má. Má em si mesma. porque ela contribui para o aprisionamento. Por isso também toda a seita agnóstica valoriza o homossexualismo. Porque várias dessas seitas, por influência da cabala judaica, considera o exercício, a sensualidade, os atos de sensualidade, e principalmente os mais baixos, como meio de fazer aflorar a divindade. Mas, não podem produzir matéria. E, portanto, o homossexualismo é um caminho predileto deles. Vocês veem como, como é o primeiro nome da Jafé, Bruno? Aneli. Vocês veem como Aneli Jafé tem razão. Nós vivemos numa época dominada por esse espírito. homossexualismo, anticoncepção. São dois dos ícones sagrados do nosso tempo. Bom, se esses dois são as duas prisões, o que é o acelerador da libertação? O conhecimento. Por isso que o nome comum com que nós chamamos essa doutrina é gnose. É o nome com que eles mesmos chamam. Aquele G que tem no meio da estrela da maçonaria. Que alguns dizem que é God. Tem uma porção de bobagens aí. É claro que é G de gnose. Óbvio. Porque é através do conhecimento eu sabendo que eu sou Deus é que eu posso aplicar, digamos, as técnicas adequadas para ir para ir libertando essa divindade em mim. Então, a primeira coisa é o conhecimento. A conscientização. Só que esse conhecimento é um conhecimento racional? Não. É difícil me convencer racionalmente que eu sou Deus. A razão bem aplicada mostra o quê? que existe o ato puro. Se a gente aplica a razão e aplica a razão aquilo que a gente pode conhecer que é o universo, a gente chega à conclusão contrária. A gente chega à conclusão que chegou Aristóteles. Então, esse conhecimento evidentemente não vai ser um conhecimento racional. Ele é uma espécie de intuição, sentimento, convicção irracional. mas que é sempre provocado. Pode existir alguém que por uma corrupção extrema da mente chegue a formular agnose sozinho. Mas normalmente não é o que acontece. Eu não conheço o Weiglin, não conheço a biografia dele. Garanto, ponho minha mãozinha no fogo que ele aprendeu com alguém. Que ou ele pertence a um grupo secreto ou ele aprendeu em certos livros, mais provavelmente pertence a um grupo secreto. Normalmente essas coisas se fazem assim. Se transmitem de boca para ouvido, como eles gostam de dizer. Então, tem... Vocês chegaram a ver? Eu escrevi um artigo no site que mostra como desde o modernismo até o Vaticano II, você vai caminhando de aluno para professor. Não sei quem foi aluno de não sei quem, virou professor de não sei quem, que foi depois professor de não sei quem, foi professor de não sei quem. Você vai caminhando entre certas escolas católicas de teologia e você facilmente, você adivinha que ali tinha grupos secretos que se transmitiam. Bom, essa então, essa consciência a Deus que me habita, é então o único critério de ação que deve ser levado em conta, tanto individual quanto socialmente. Ah, faz o que te diz teu coração. Segue a intuição. Ah, claro que ele fez isso. Não. Sabe, era o sentimento. Todos nós somos incentivados desde a infância pela maldita Globo, pela maldita Abril, pela maldita Warner Brothers, pela maldita Disney. Todos nós somos incentivados a fazer o que nos dita o coração. Bom, no entanto, essa doutrina, ela se divide em dois grandes ramos principais. Um, que é, que o diabo apresenta, para aqueles que estão mais preocupados com este mundo, que querem mais saber como comprar um carro bom e uma casa confortável, do que como é que eles vão atingir a divinização. É uma coisa para um nível mais baixo de pessoas. E outra, mais sofisticada, apresentada para aqueles que têm angústias existenciais mais profundas. Bom, então, de um lado, essa terminologia aqui é mais uma terminologia, não vou dizer que o Lando a criou, ele a toma de alguns autores, mas ele sempre comentava isso, a uma grande confusão, por exemplo, no dicionário de teologia católica, o ramo gnose, o verbete gnose, o verbete panteísmo, se confundem um pouco e na hora que eles vão dar os exemplos, eles põem pessoas que estão nos dois ramos. É verdade também que eles passam de um lado para o outro com certa facilidade, mas, fazendo um esquema geral, lembre-se sempre da metáfora do homenzinho, que eu estou apresentando o homenzinho, o panteísmo, que diz que a matéria divina, e eu não preciso me preocupar com mais nada, é como se fosse assim, resumindo muito brevemente, a matéria é o estágio atual da evolução da divindade, divina em si mesmo, absoluta, é ela que existe, então, esse lado é materialista, portanto, ele é progressista, essa matéria evoluindo, ela é boa e ela me dá um universo bom, que está caminhando no bom sentido, eu vou chegar, não são as filosofias do desespero que a gente vê, por exemplo, no Turner, ou que a gente vê nos maneiristas do Renascimento, nem nos românticos, nem nos simbolistas, são, elas são progressistas, cientificistas, racionalistas, naturalistas, naturalistas no seguinte sentido, a natureza é boa, eu não preciso de mística, eu não preciso de magia, eu não preciso, não, a natureza é boa, o pessoal do pensamento positivo, de uma certa maneira, fica aqui, há uma natureza boa em progresso, ela é tecnicista e ela é, resumindo tudo, otimista, essa evolução da matéria nos levará a bom termo, não vamos nos preocupar, comamos e bebamos e coroemos-nos de rosas, porque tudo está caminhando no sentido evolutivo, então todo esse pessoal do, de, aquele otimismo americano é muito informado por essa corrente aqui, o outro lado, pelo contrário, é espiritualista, a matéria é ruim, a matéria é uma coisa que deve, que tende a destruição e da qual nós devemos nos libertar, por isso, não é progressista, mas é primitivista, em vez, por exemplo, da vida na cidade, prefere a vida no campo, uma vida mais primitiva, mais em contato com a natureza, ela é naturalista, nesse outro sentido, não é cientificista, não é a ciência, não é o futuro que nos aproxima da divindade, é o passado que nos aproxima da divindade, ela é intuicionista, sentimentalista, é mística, eu preciso desenvolver técnicas místicas que me põem em contato com a divindade, ela é organicista, muitos deles falam que a terra toda, todas as coisas são um organismo e, por fim, ela é pessimista, nesse sentido de que este universo tem que ser destruído para que irrompa a divindade. Muito bem. Dito isto, esta doutrina sempre teve um problema de difusão, porque ela é contrária à razão, não há nada em mim que me diga que a minha razão não serve, pelo contrário, tem um deles, eu não me lembro quem é, um fulano do século XX, me disseram uma vez, eu guardei a frase, infelizmente esqueci o autor, mas ele diz, a nossa grande dificuldade é que todo homem nasce aristotélico, é difícil convencer os outros do idealismo, é verdade, todo mundo nasce aristotélico, vai dizer para a criança de três anos que ela não está vendo a realidade e que ela não é ela, que ela é a irmã dela e que a irmã dela pode pegar a boneca dela, que tudo é uma coisa só, nós somos todos um no pão, não, isso tudo é contrário à evidência, é contrário à razão. É o Ortega e Gasset que diz isso, todo nome é Inácio Aristotélico, e é verdade, é preciso ter uma fé irracional, é preciso querer acreditar que o Tomás e eu somos uma coisa só. Como é que ele tirava aquela nota em física e eu não? Isso é profundamente irracional. Então eles sempre tiveram um problema de difusão, um problema muito grande, o diabo como é esperto, ele sabe por onde ele tem que pegar. Então, ou ele pega os mais corruptos, ou ele corrompe. Depois, se a pessoa está bem corrompida, é mais fácil ela acreditar nessas coisas. Porque o obscurecimento da inteligência pelo pecado, nosso senhor mesmo chega a falar isso no evangelho, ele diz que aqueles que fazem as obras da luz, amam a luz que ele é, mas os que fazem as obras das trevas, eles não aceitam a luz. então, esse problema de difusão, ele se consubstancia assim, a via racionalista é extremamente abstrusa, teórica, sem apelo. A via mística é excessivamente irracional, é muita loucura, e depois ela é desligada do mundo. Como eu digo, a maioria das pessoas não está interessada em conversar com os anjos, está interessada em ganhar na loteria. Então, sempre, normalmente, a consequência disso é o quê? que sempre a doutrina gnóstica se difundiu em pequenos grupos secretos. Porque sempre, essa teoria, como hoje nós constatamos, é profundamente destrutiva. Ela destrói as relações sociais, ela destrói as pessoas que a adotam. Esse Pollock era um monstro, mas não era o único. toda essa gente, Picasso, Salvador Dalí, e todos esses grandes gnósticos da história, o Schoen, de que falou, o Schlitter, mas todos, normalmente, é gente podre. O Choran é gente insuportável, que não suporta a si mesmo. Muitos deles acabam se matando. Como é o nome daquele poeta simbolista? que foi para o deserto, resolveu não falar mais o Rambo. Porque é um horror isso aí. Essa doutrina, e socialmente, nós vemos hoje como ela é destrutiva, como ela vai estar destruindo a nossa sociedade. Como o mundo está um horror. Então, ela sempre foi difundida secretamente em grupos pequenos. No entanto, a partir do final da Idade Média, eu não sei se eles fizeram uma reunião, tomaram uma resolução, isso aí eu não sei o que acontece. Mas a partir do final da Idade Média, o que a gente vai assistir? A gente vai assistir um programa sistematicamente aplicado de difusão mais para a massa. cada vez mais essa doutrina vai se espalhar na sociedade. Claro, ainda de forma secreta, ainda hoje, muitas pessoas que frequentam as igrejas, em algumas paróquias, eu acho que em muitas paróquias, em muitas dioceses, infelizmente, a gente pode dizer que é a maioria, está impregnada de ideias gnósticas. quer dizer, acredita que a divindade habita nela por natureza, que todo homem tem Deus em si mesmo, que todos, portanto, atingirão a divinização, que todos vão se salvar, e acredita em uma porção de outras coisas relacionadas com a gnose, e nunca ouviu falar em gnose. E esse processo começa no final da Idade Média. Hoje em dia, uma coisa que seria impensável que se dissesse em público no século XIV, Deus está em todo mundo, hoje em dia se diz em qualquer paróquia sem nenhum problema. Uma boa parte das pessoas está disposta a dizer que tal é doutrina católica. Porque se na encíclica do Papa João Paulo II está escrito que todo homem por ser homem tem em si uma semente do verbo, Puxa, não é difícil interpretar isso num sentido bem ruim. Quais são os meios que a partir do final da Idade Média vão ser usados para essa difusão em live de escala? Vão ser três? Um, já era a filosofia, mas a partir daí você vai constituir o próprio Papa Bento XVI coloca em do escoto a origem da modernidade e como mostrou a Lúcia a modernidade é a gnose na filosofia mas a filosofia é uma coisa de conhecimento muito estrito muito poucas pessoas estudam filosofia. Como é que vai se apresentar dessa doutrina para a massa? Ela vai se apresentada através de dois grandes meios a arte e as ciências. Vai se desenvolver a partir do final da Idade Média toda uma terminologia científica que é criada a partir dos critérios da gnose. Vocês veem nas coisas mais simples. Nós estamos puxa, parece tão natural falar em carga positiva e carga negativa. Por quê? Por que eles são contrários? Porque a gente não pode dizer que são coisas complementares. Ela se atrai. Mas eles tiram essa terminologia do positivo e do negativo. O Newton era estudioso de doutrinas cabalistas mago e é daí que ele vai tirar uma porção ele e outros eu conheço mal ciências mas eles vão tirar toda uma terminologia eles vão começar a apresentar a gnose como ciência. Não estou dizendo que os fenômenos não são descritos de maneira adequada e que as coisas não vão funcionar que os teoremas não funcionam funcionam mas a questão é a terminologia que se aplica e digamos aquilo que eles dizem que é o suporte para os fenômenos e um outro meio que vai ser ainda mais eficiente porque a filosofia é restrita a ciência é um pouco menos restrita mas ainda é restrita mas a arte é universal a arte vai ser vista por todo mundo tanto mais que nós durante muito tempo não existiam museus a arte era coisa de igreja e portanto acessível a todo mundo isso vai chegar até o romantismo a filosofia da arte do romantismo vai ser muito explícita quanto a isso numa das obras mais importantes do período chamada exatamente filosofia da arte de um professor de hiena o Schiller eu estou em dúvida se é o Schiller ou se é o Scheller acho que é o Scheller é o Scheller ele diz que a função do poeta o poeta quem é o poeta quem é o artista é aquele que tem acesso à própria divindade qual é a função dele através da obra fazer com que o leitor sinta aflorar a sua própria divindade ele não fala divindade ele fala absoluto o artista é aquele que tem acesso absoluto nele através da obra de arte ele vai ser capaz de provocar a irrupção do absoluto no outro mas tem um autor do romantismo que comenta uma coisa muito interessante ele diz que o romantismo marca o momento em que a gnose entra na igreja e passa a ser apresentada em muitos meios como a doutrina da igreja isso o Lando nos dava muitas aulas interessantes sobre isso mostrando o processo histórico disso toda a questão da revolução francesa até a importância eu estava estudando um livro recentemente de um autor acho que dinamarquês que ele tem um livro sobre nova teologia chama-se o título é em inglês mas eu traduzo para facilitar nova teologia herdeira do modernismo precursora do Vaticano II então no momento que ele vai dar as características da nova teologia primeira característica é de língua francesa eu falei que idiota imagina se isso é uma característica que interessa depois eu falei não talvez a idiota esteja sendo eu talvez o dado porque ele fala assim aliás é importante notar que também o modernismo foi majoritariamente de língua francesa e aí eu me lembrei das aulas de história do Lando da importância que teve quando Napoleão fez o acordo com a igreja e fez o Papa escolher para a França metade dos bispos revolucionários e não 25% revolucionários 25% contra revolucionários e os 50% restantes medíocres e é verdade o liberalismo católico vai explodir na França o modernismo vai explodir na França e a nova teologia vai explodir na França mas o importante é então nós notarmos e é isso que é a especificidade da minha aula até agora eu só recordei e resumi aquilo que nós vimos um pouco esparso em várias aulas a partir do romantismo a Gnose entra na igreja aliás isso não propriamente a Gnose mas o liberalismo que é uma das manifestações da Gnose Napoleão dizia até agora nós temos lutado contra a igreja de uma maneira absurda nós temos pegado a vassoura e tentado arrancar dela as cerdas para que ela não possa mais limpar nada disso vamos pegar o cabo e aí a vassoura vai fazer o serviço que nós quisermos então é isso que a Gnose vai fazer vamos fazer a igreja trabalhar para nós vamos nos infiltrar vamos entrar nela e a partir daí nós trabalharemos com muito mais liberdade bom quando é que essa existência da Gnose dentro da igreja vai digamos assim atingir uma crise sabe que nem o organismo que está doente que tem uma infecção circulando no sangue e de repente um dia aflora um tumor foi isso que aconteceu na crise modernista essa essa má doutrina esse vírus circulando no centro da igreja produziu uma infecção e a infecção vai aflorar e Deus tinha mandado um cirurgião para lancetar o tumor infelizmente o cirurgião era bom mas vai ser rapidamente eliminado é um conceito comum entre vários historiadores que o décimo foi assassinado e infelizmente o vírus não vai ser eliminado do sangue da igreja isso não sei o que digo são os especialistas do lado deles esse teólogo que tem esse livro nova teologia herdeira do vaticano segundo precursora do modernismo ele acha isso ótimo não tem nenhuma crítica nisso ele simplesmente está mostrando historicamente como é que isso se deu ele acha muito bom ainda bem que São Pio X não conseguiu acabar com essa doutrina então vocês se lembram no começo da Pachende São Pio X diz que embora em todas as épocas a doutrina da igreja foi atacada no entanto nos últimos tempos tem crescido enormemente o número dos inimigos da igreja mas o que é pior o que mais angustia o coração é que não se pode mais dizer que os inimigos da igreja estejam fora dela pelo contrário os piores inimigos da igreja estão agora no seio da igreja então São Pio X mesmo que diz isso e o que mais que ele diz ele diz que essas pessoas dentro da igreja por que que eles são os piores inimigos? porque eles adotaram as teorias envenenadas dos inimigos da igreja ou seja o que São Pio X está dizendo tem dentro da igreja um grupo de homens que se apresenta como centro da igreja e tem como doutrina uma doutrina que não é a doutrina da igreja é a doutrina dos inimigos da igreja e nós vamos ver como essa doutrina que ele apresenta na Pachende tem numerosíssimos pontos de contato com a doutrina da Gnose ela é a doutrina da Gnose mas claro se em todos os tempos e em todos os lugares eles sempre precisaram usar linguagem dupla falar secretamente dizer não dizendo dizer aqui negar ali se em todos os lugares eles sempre precisaram se esconder porque o diabo sempre se esconde dentro da igreja mas ainda eles precisavam fazer isso São Pio X logo no início da Pachende ele vai falar digamos dos grandes dos dois grandes temas do modernismo que ele apresenta um como digamos o lado negativo o que que eles negam e um como lá o positivo positivo não no sentido de ser bom o que que eles afirmam o que que eles dizem que não é e o que que eles dizem que é o que que eles dizem que não é é uma uma doutrina que nós vimos apresentada em várias aulas como ponto capital da Gnose que é o agnosticismo quer dizer a negação de que a razão humana possa compreender a realidade na palestra do padre Jorge Miguel que foi uma palestra fantástica de que eu gostei enormemente ele lembrou de como para a formação de um grupo católico nós precisamos de oração de estudo e de ação quando ele falou do estudo ele fez questão de notar que claro todos nós temos que estudar o conteúdo da fé mas como base do conteúdo da fé nós temos que estudar as matérias que nos permitam pensar bem exprimir bem o pensamento porque isso o Alberto falou na aula dele assim como a vida física a vida física ela sustenta a vida intelectual e a vida intelectual sustenta a vida sobrenatural é muito mais difícil a transmissão da vida sobrenatural quando a vida intelectual está destruída isso todos nós que fazemos apostolado com gente moça etc sabemos as pessoas hoje em dia estão com a inteligência tão destruída que muitas vezes é simplesmente difícil conversar racionalmente apresentar provas dar argumentos então claro que não é só isso mas também por isso para o pragnose é muito importante essa negação da capacidade do homem do homem de conhecer a realidade porque o conhecimento da realidade me mostra o que? que o ser existe que o ser é bom que a vida é boa e se a pessoa tem mais capacidade mostra que tem que existir o ato puro que esse mundo ordenado exige uma infinita inteligência ordenadora então é preciso em primeiro lugar convencer o homem tudo que você está vendo você não está vendo tudo que parece que é não é negue a inteligência e como disse o Schlittler são afirmações autocontraditórias porque se eu estou fechada como eles formulam a inteligência humana só tem acesso ao fenômeno mas se eu só tenho acesso ao fenômeno como é que eu sei que existe alguma coisa além do fenômeno? do fato que eu posso formular que eu só tenho acesso ao fenômeno então eu tenho acesso a alguma coisa que não é o fenômeno eu só sei que eu estou trancada dentro de um quarto se eu sei que existe isso lá fora se não eu não sei que eu estou trancada dentro de um quarto eu penso que o universo é aquilo então ai perdão eu penso que o universo é aquilo então essa afirmação é autocontraditória mas isso não impressiona aqueles que estão dominados por esse espírito que são pessoas inteligentes eu não duvido que o Weiglin seja um gênio de inteligência mas ele quer muito eu não sei porquê não conheço a vida moral dele mas ele quer muito acreditar nesse horror provavelmente tem alguma coisa na vida dele que justifica muito ele queria acreditar nesse horror mas esse então é o que o Décimo diz então que é a parte negativa da doutrina deles então o homem não tem acesso a realidade vocês vejam que coisa tremenda o homem não tem acesso a realidade é um tal absurdo mas eles se esforçam por acreditar nisso como o homem não tem acesso a realidade ele não pode se elevar do conhecimento da realidade ao conhecimento de Deus portanto Deus não pode ser objeto da ciência não pode ser objeto da ciência no seguinte sentido ele não pode ser objeto da razão eu não posso pensar nada sobre Deus e portanto não há nenhuma revelação externa ao homem não eu não acreditei porque meu pai e minha mãe me ensinaram a acreditar porque mamãe me ensinou a fazer o final da cruz e rezava comigo ave maria toda noite não eu não acreditei porque eu tive um professor no colégio que provou pra gente na sala a necessidade da redenção não não foi nada disso não eu nem sei se o professor existia eu não sei se minha mãe existia eu não sei se eu existo não 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 então se eu tenho religião ela veio de outro lugar eles dizem que não há nada de fora o homem não tem acesso à realidade o homem é certo cego surdo mudo e paralítico então não foi nada de fora que pode ter produzido esse fenômeno que se constata da religião então aí São Pio X relaciona assim vem a parte positiva ah tem uma outra coisa que produz o fenômeno religioso é uma coisa que habita dentro do homem e que eles definem é um fenômeno vital quer dizer uma coisa inerente mesmo à natureza humana e segundo eles todo fenômeno vital tem que ser atribuído a uma necessidade por exemplo o fenômeno vital da fome está relacionado com a minha necessidade de comer para me manter viva o fenômeno vital da sede está relacionado com a minha necessidade de receber água para me manter vida logo se há um fenômeno vital que produz a religião é porque eu tenho dentro de mim uma necessidade do sobrenatural e é essa necessidade e ao mesmo tempo que o preenchimento dessa necessidade que eles chamam de fé a fé isso aqui eu cito a Pachendi literalmente a fé princípio e base de toda a religião se deve fundar em um sentimento nascido da necessidade da divindade então é aquilo mesmo que por exemplo os existencialistas vão chamar de náusea é um uma espécie de vazio uma necessidade de algo que sou eu mas é mais do que eu que seria a fé eles definem como os românticos como o sentimento porque não é algo racional a razão não tem nada a ver com isso São Pio X depois vai explicar como é que eles entendem o ato racional o ato racional vem a posteriori e vai deformar a experiência quando eu quiser racionalmente descrever a minha experiência porque vocês notem que por mais que eles queiram só o racional é transmissível o padre Jorge Miguel pode me explicar o teorema de Pitágoras mas é impossível que ele me transmita o sentimento que ele teve quando por exemplo nem sei se o fato aconteceu mas digamos que faleceu a senhora avó dele ele me comunicar esse sentimento é completamente impossível ele pode me fazer uma descrição racional do sentimento dele não foi uma melancolia mas que no entanto estava também envolvida por uma grande doçura devido a convicção de que eu tinha que ela tinha morrido muito bem ele pode me descrever racionalmente o sentimento é incomunicável então como eles consideram esse sentimento isso é sempre algo de incomunicável que vai ser sempre deformado pela formulação racional dando esses dois princípios que evidentemente são princípios análogos a doutrinas gnósticas tudo isso que eu falei do modernismo não tem nada a ver com doutrina católica nós não temos esse vazio essa necessidade do divino a fé vem pelo ouvido e é isso que nós experimentamos todos os dias ainda eu notei muito na palestra do padre Pinson quanto ele se referia porque meu avô me dizia porque meu avô me dizia porque meu avô me dizia e quando o cacique começou a falar ele se lembrava do que o avô dizia porque aquela semente de fé vinda pelo ouvido do avô foi regada pela palavra do coitado do cacique a fé vem pelo ouvido a fé se transmite com palavras bem racionais eu até hoje me lembro da alegria da minha alma no dia que o professor de história eu sempre tinha ouvido falar Cristo é o salvador ele nos salvou não que eu me formulasse assim porque eu era uma perfeita tonta que nunca se punha pergunta nenhuma mas se alguém perguntasse ele nos salvou do que? eu falava não sei sei lá do que ele nos salvou não sei não sei do que ele nos salvou podia ser talvez se eu chegasse a dizer nos salvou do inferno embora nessa época eu acho que eu não acreditasse mais nisso mas nos salvou do inferno como? foi quando eu entendi a dívida infinita do pecado e como só um Deus podia pagar isso foi uma luz uma luz e uma alegria porque a minha inteligência compreendeu e todos nós se nós pensarmos nós vamos ver que a nossa fé veio pelo ouvido não tem nada dessa coisa lá dentro mas então esses dois pontos nos mostram uma analogia da doutrina modernista com a doutrina da gnose é a gnose que diz que nós não entendemos a realidade é a gnose que diz que há dentro de nós uma coisa um sentimento que por si mesmo tende para a divindade você vai dizer puxa Ivone mas não é pouca coisa? é pouca coisa mas como diz nosso senhor pelos frutos os conhecereis e depois eu volto a isso mas eu queria então nessa questão da gnose e sobretudo da gnose dentro da igreja lembrar para vocês da lenda persa dos cegos com o elefante é uma lenda que todo mundo conhece eu só lembro que vários cegos queriam muito conhecer o elefante o elefante era muito importante na cultura deles todo mundo falava do elefante do elefante do elefante e uma pessoa bondosa disse não eu vou trazer um elefante e vocês vão poder conhecer o elefante então trouxe os cegos e disse vão lá passem a mão nele conheçam o elefante então um dos cegos pegou o rabinho e disse o elefante é como uma serpente o cego que tinha abraçado a perna dele falou não sejas tolo o elefante é uma bela coluna e o outro que tateava a barriga falou mas vocês estão sonhando o elefante é um muro é uma parede e o que pegou a tromba disse não o elefante é como um cale de palmeira extremamente maleável enquanto que o que pegava o chifre disse não que isso o elefante é um cone duro e liso todos eles estavam errados todos eles tinham razão por quê? porque eles estavam tendo um conhecimento parcial do elefante o elefante era tudo que eles disseram e muitas outras coisas o elefante do modernismo dentro da casa de cristais da igreja ele vai ter que cuidadosamente procurar se esconder mas é difícil esconder um elefante dentro da casa de cristais ele vai provocando estragos consideráveis mas enfim como eles escondiam melhor que podiam desse conjunto da doutrina gnóstica o que vai aflorar são certos aspectos e que aspectos é que eles vão manifestar o que que vão ser esse rabinho essa perna esse ventre esse chifre essa tromba ah também tinha o da orelha né que dizia que era um grande um grande leque o elefante né o que que vão ser esses aspectos vão ser exatamente esses pontos em que com o conhecimento que São Pio X já tinha na época dele que ele foi extremamente acurado extremamente profundo porque quando a gente vai ler os escritos dos modernistas do tempo dele hoje em dia eles falam com muita clareza falam à vontade mas no tempo dele era tudo muito mais velado muito mais confuso são muitos deles tem textos abstrusíssimos muito difíceis de entender tanto que eles vão se atrever a dizer ainda naquele naquela polêmica que o Landinho teve com o pessoal de Brecha eles vão dizer que São Pio X inventou o modernismo ainda lá eles vão dizer como se alguém que falasse assim se este homem que o levou para ver os cegos para ver o elefante eles disseram não, não, não vocês estão todos errados o elefante é um animal grande pensem num imenso porco as pernas dele são bem mais altas que a de um porco redondas e fortes como uma coluna por isso você pensou que era coluna ele tem um rabinho bem pequenininho por isso você pensou que era uma pequena serpente ele tem uma grande tromba na frente por isso se associou com um calo de palmeira enormes orelhas que você pensou que era um leque um grande ventre que você pensou que era um muro alguém podia dizer os cegos podiam dizer para ele que nada você inventou o elefante assim disseram no seu pidércio que ele inventou o elefante ele não inventou o elefante é verdade que o elefante estava com muitas partes escondidas mas ele não inventou o elefante o elefante existia a doutrina deles é a doutrina gnóstica e como é que a gente hoje ah mas eu ia dizer o que que eles o que que eles manifestavam né ah não mas eu não escrevi então é só para falar eles procuravam manifestar aquelas partes da doutrina gnóstica primeiro que se apresentassem com um embasamento entre aspas científico oficialmente o que que eles estão fazendo a mesma coisa que João XXIII vai recomendar fazendo no concílio Vaticano II aplicando os critérios da filosofia moderna eles vão sofismar dizendo não São Tomás de Aquino até o sem vergonha do Gilson faz isso chama a teologia de São Tomás de Aquino de nova teologia São Tomás de Aquino abandonou o platonismo e pegou o aristotelismo hoje nós podemos muito bem abandonar a filosofia clássica e passar a utilizar Kant Hegel é um sofismo porque como São Tomás mesmo dizia ele não se incomodava se aquela filosofia era de Aristóteles ou de quem quer que fosse o que ele via é que era uma filosofia que descrevia bem a realidade São Tomás de Aquino nunca foi discípulo de ninguém ele mesmo diz isso explicitamente não se estuda a filosofia para saber o que disseram os homens mas para saber o que as coisas são mas eles então vão procurar em primeiro lugar isso procurar apresentar como uma coisa científica está vendo é o filosoficamente correto hoje em dia e dois procurar apresentar os temas e com uma terminologia que digamos assim se adaptasse à doutrina católica por isso por exemplo eles vão falar em fazer apologia como é que a gente faz para transmitir a doutrina católica doutrina católica coisa nenhuma eles não estavam nem um pouco interessados em transmitir a doutrina católica porque eles queriam transmitir a doutrina deles mas eles vão então estudar apologia eles vão estudar exegese ah porque eles queriam um conhecimento maior do evangelho para conhecer nosso senhor coisa nenhuma o que eles queriam era destruir o evangelho tratar o evangelho como mito tratar nosso senhor como eles diziam que devia ser tratado qualquer líder religioso porque pela teoria deles esse afloramento da divindade não é igual em todos e por isso certas pessoas excepcionais tem uma experiência excepcional com a divindade Cristo Buda Krishna e que essa experiência excepcional os diviniza e depois em torno deles outros se juntam que vão então criar a respeito deles uma doutrina mítica porque a experiência original é impossível de ser transmitida então eles vão procurar fazer isso tratar desses temas que possam se encaixar na doutrina da igreja então o modernismo vai ter aqui de novo como eu pus lá nosso senhor esmagando o dragão o leão e o dragão ou leão e a serpente como diz o salmo 90 aqui eu refiz a imagem só como curiosidade talvez nem todos conheçam esse quadro aqui Santana, Virgem e o Menino oficialmente é também uma apresentação da doutrina gnóstica está vendo as montanhas evoluem para o vegetal que evoluem para o animal que evoluem para os três tipos de homem se vocês notarem Santana é a Mona Lisa ela tem o mesmo sorriso eles falam em sárquicos psíquicos e pneumáticos o sárquico é aquele que não é iniciado ele está agarrado ao animal ele não conhece a doutrina da gnose ele não sabe que ele é Deus e ele está agarrado à matéria a Virgem representa os psíquicos quer dizer aqueles que ainda seguem a inteligência notem que ela está no colo da mãe ela não toca a terra mas ela está inclinada para o filho ela ainda tem vínculo através da inteligência com este mundo a iniciada ela está com o filho no colo mas ela não toca a filha ela tem os braços para trás e ela tem o sorriso daquele que conhece ela olha com complacência e piedade para estes que ainda não completaram o círculo da divindade essa explicação também é do Edgar Windy no livro chamado Mistérios Pagãos do Renascimento só como curiosidade eu pus aqui como estava falando do dilema da difusão eu pus o quadro da Santana Virgem e o Menino então o modernismo dentro da igreja vai ter várias consequências doutrinárias que como diz aquele autor dinamarquês cujo nome não me ocorre vão desaguar na nova teologia e triunfar no Vaticano II mas como sempre vai se apresentar em duas em duas vias a via do leão quer dizer o leão é aquele animal que vence pela violência é digamos o lado materialista da doutrina e o dragão que mata pelo seu hálito de fogo pelo seu hálito envenenado digamos assim mata pelo espírito não é? representa então o lado espiritualista desse lado materialista o modernismo vai se apresentar assim como na sociedade civil ele vai ser o marxismo dentro da igreja ele vai dominar a crítica histórica a crítica materialista que vai pegar Bultmann que vai negar toda a possibilidade de qualquer fenômeno sobrenatural tirar completamente os milagres do evangelho da fazer essa exigência então racionalista apresentar nosso senhor como um judeu do tempo dele e explicar toda a doutrina dele através de filiações das várias correntes do judaísmo e aquilo que seria a manifestação da divindade dele como acréscimos posteriores feitos pelas comunidades cristãs ao longo do tempo vai ser esse lado que vai flertar com o ateísmo lembra que até quem foi que citou um padre jesuíta que falava da da simpatia pelo ateísmo deles alguma das aulas aqui citou isso acho que foi a sua né Alberto foi a sua é o apoio ao ateísmo ao marxismo e o comunismo vai vir daqui e essa predominância da ação social e política porque vai ser aquele lado que acredita que o absoluto é a matéria e o que tem que se procurar é o paraíso neste mundo não há um acesso a uma outra realidade por enquanto pode até dizer que alguns deles acreditem que com a evolução nós vamos chegar a isso mas neste momento a matéria é o ponto de evolução dessa do absoluto e é só com a matéria que nós temos que nos preocupar como eu digo isso normalmente é o ramo mais fácil de abraçar pela maioria das pessoas pelas pessoas de mais baixo nível que não tem preocupação com com o outro mundo até é uma coisa que costuma-se dizer que as pessoas que reformaram o rito da missa estavam mais envolvidas com este lado do que com o outro que o rito de Paulo VI vai ser criticado pelos católicos por causa do impressionante afastamento com a teologia católica da missa para usar as palavras do cardeal Otaviano e do cardeal Bat mas também pelos gnósticos como é o nome daquele autor que escreveu O Despertar dos Magos isso então esses aí gnósticos oficialmente são contra o rito novo defendem o rito antigo tem vários vários gnósticos que vão defender o rito antigo isso aqui é uma coisa que eu não sei é só um é só uma pista que eu tenho Agatha Christie que todos vocês conhecem é uma grande autora de livros de detetive era amiga daquele pessoal dos Inklings inglês ao qual pertenceu a uma sociedade discreta literária ao qual pertenci o Tolkien e o Lewis era amiga deles também a Dorothy Sayers que foi professora em Oxford uma coisa curiosa que todos eles escreviam livros de detetive eu não sei porquê é uma coisa que eu me pergunto o que que tem isso a ver com a história todos eles escreviam livros de detetive e a Agatha Christie assinou uma petição para Paulo VI para a manutenção da missa antiga eu não sei porquê porque ela era imbricana ela não ia em missa católica nem na nova nem na antiga mas é até o indulto da Inglaterra a Inglaterra sempre continuou tendo missa antiga o Paulo VI não sei porquê também concedeu mas é conhecido como indulto Agatha Christie então eu sei que esse pessoal aí também mas isso é só uma indicaçãozinha assim mas enfim o rito novo o rito antigo novo vai ser o pessoal da direita gnóstica também no nosso da terra justamente por ele ser muito desse lado aqui muito materialista muito sem transcendência muito com pouco apelo para o divino por outro lado o que que vai nascer depois do modernismo desse lado aqui o movimento econômico claro porque se todas as religiões são manifestação dessa divindade interior e que alguns grandes líderes religiosos tem uma manifestação mais violenta que vai se formulando uma doutrina e vai pelos discípulos então todas as religiões são manifestação dessa mesma divindade e todas elas devem ser igualmente respeitadas e buscar o seu fundo comum que é a redução da divindade as maneiras doutrinárias como ela se manifestou depois tem outra importância então se os católicos Cristo está realmente presente no São José da Bíblia e nos protestantes apenas uma lembrança isso não faz diferença porque a experiência religiosa de um télio é tão transmitável como qualquer outra e se ela se manifestou desse jeito no fundo todas as religiões são falsas e todas as religiões são verdadeiras então o movimento epumênico vai ser uma outra manifestação dessa cultura é um rabinho de elefante que também nos mostra que não é só o elefante existir que quando eu põe a mão no lugar tem x e outra mão eu põe a mão tem trompa outro lugar eu põe a mão tem pata outro lugar eu põe a mão tem barriga então o elefante existe é muita coincidência juntar um rabinho uma pata um pochete e não existe o elefante vai ser uma manifestação também no lítico pochicismo da Missa Roca como eu já notei ela é bipartida você vai ter um empenho pela Missa Roca que vai transformar a Missa Roca num evento de crítica social às vezes nós tínhamos na década de 70 ou aqui na Catedral de São Paulo com as bandeiras do PT e se pregando o socialismo e a luta amada e as Missas de caráter místico em 1982 eu tive no Norte da França e naquele tempo eu comungava em qualquer Missa eu não assistia um novo mas assistiu em Trabalha e no Carmelho de Tur lá as Carmelho de Tur com a loucura e eu entrei para algum lugar e lá estavam as Carmelho de Tur e era uma semelhante que tinha sei lá 15 pessoas lá dentro as Carmelho de Tur acho que era a nossa 3 ou 4 todo mundo se pôs em volta a voltar e aí o padre circulou e deu uma amostia para cada pessoa e aí as pessoas levantaram a amostia e aí todo mundo colocou de um tempo e seguiu as mãos evidentemente eles estavam produzindo a unidade estavam todos eles ali fazendo como diz o Chico que é uma pessoa violenta uma macumba uma macumba para entrar em sintonia então a missa nova vai ter esses dois aspectos mas mais sempre tendendo para um materialismo para uma desacralização e por isso vários grupos de tendência mais mística vão um pouco rejeitar a missa nova e fazer cerimônias bem próprias como o Delfatou do Renato etc e também o terceiro ponto vai se manifestar muito na nova teologia é uma indistinção entre natural e sobrenatural tudo é sacramento isso é uma coisa que eles gostam de dizer tudo é sacramento porque não a gente tem em casa uma correspondência do teatro de chaveiro livre uma correspondência dele tem uma carta que se eu me lembro da carta dele eu não me lembro da outra carta mas eu lembro que ele fala assim não me fale de Santo Agostino não me fale de Agostino esse homem elefando que inventou a distinção entre natural e sobrenatural porque claro para eles o natural é sobrenatural a minha natureza tem Deus dentro Deus me é imanente e transcendente então o natural é sobrenatural tudo isso aqui todas essas partes do elefante está e foram se desenvolvendo depois da condenação do modernismo que infelizmente surtiu efeito mas pouco efeito por causa da traição muitos deles juraram um juramento antipodernista até não houveram alguém recentemente recentemente nós três anos atrás eu tive aqui um ano que deixou isso no dia fiz o juramento do modernista julguei falso e claro todos eles faziam isso porque eles não dava nenhuma eles não acreditavam no Papa que existe um nada infalível tudo isso é a criação posterior da comunidade Cristo foi um homem que se divisou mais apuradamente com mais eficácia e depois se inventaram coisas no fundo a igreja coisa é vergonha isso tudo louvagem infalibilidade papal magistério petrino tudo lenda tudo mítico como os homens acreditam nisso e estão decididos a permanecer dentro da igreja para destruir isso pode passar e só para concluir tudo isso vai ter uma segunda grande crise com a nova teologia que infelizmente vai ter uma condenação muito mais atenuada e logo depois dessas condenações com o 12 vai subir João 23 vai condenar o domicílio e tudo aquilo que tinha sido condenado do Santo Décimo vai ser proclamado como verdade pelo Conselho do Santo Décimo eu sinto aqui entre muitas coisas que a gente podia citar o Jean de Pond quando leio os documentos concernentes ao modernismo tal como ele foi definido em Santo Décimo e quando se comparo com os documentos do Conselho Vaticano de Segundo não posso deixar de ficar desconcertado tudo o que foi condenado em 1906 foi proclamado como sempre e devem ser do oravente a doutrina e o método da igreja dito de outro modo os modernistas em 1906 me aparecem como precursores meus mestres faziam parte deles os modernistas meus pais me ensinaram o modernismo o modernismo como São Dio Décimo pode repetir os que agora me aparecem como precursores isso quem diz é o grande amigo do Papa Paulo VI e nós vivemos as consequências disso a maioria não sei se posso dizer a maioria uma boa parte dos católicos hoje apesar de um grande movimento contrário a isso mas uma boa parte dos católicos hoje infelizmente acredita na doutrina modernista que Deus habita em todos os homens que a salvação vem da natureza a cristianismo que é a doutrina modernista e isso que é a doutrina da nossa isso que é a doutrina desse espírito que dizemos de chamar o de futuro que nós católicos chamamos de satanás que deu o nosso Senhor nos livros de todas essas doutrinas e nos faz acreditar só dele que é o velho de Deus com o filho lindo ali da waspar a sida que ele dela tem da dor velho diga e todos nós o velho nós da waspir an a desligo ao tomorrow senhor senhor segura meu senhor 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 Obrigado.